Dinheiro não é fator de sucesso em nenhuma atividade econômica. Se você não tiver a inteligência, o domínio, a iniciativa, o conhecimento do trabalho que você vai implementar, o processo de apicultura não acontece com você. Você sabe o que significa viver de apicultura? Viver de apicultura é isso aqui. Esse convívio com o verde, com a piária que está aqui no fundo, que eu vou trabalhar daqui a pouquinho. A chance de você voltar para a natureza. Aqui não tem patrão, aqui não tem confusão de trânsito, aqui não tem confusão de cidade, aqui não tem estresse. Eu trabalho tranquilo, numa boa, num ambiente sensacional, duas horas por semana. O que o resto as abelhas fazem tudo. Se você quer ter essa chance de conhecer também essa atividade, pode mudar a sua vida, mudar a história da sua propriedade, ou se você não tem propriedade, você montar um apiário na terra de um amigo, de um parente ou de um vizinho. Então eu quero te convidar para o nosso próximo treinamento gratuito, um evento 100% online, 100% ao vivo, onde eu vou ter a oportunidade e a alegria de apresentar para você o mundo da apicultura, do zero até a montagem do apiário e a superprodução de mel. Vou estar te esperando lá, contando com você no nosso evento. Valeu! Pois é, rapaz. Então vamos recomeçar do zero. Vamos mandar abraço, rapaz. Bom demais, gente. Bom dia a todos. Então vamos lá. Como hoje o nosso tema, professor, é como iniciar na apicultura com pouco dinheiro. Isso. Professor, eu estava falando das crises, do momento atual. A gente iniciou falando que com o dinheiro é tudo muito mais fácil. A gente chega mais rápido, tudo mais... Só que não estamos numa fase em que todo mundo tem muito dinheiro. É verdade. Estamos numa fase mais difícil. Dá para começar na apicultura nesse período, nesse momento de crise, professor? Pois é, pessoal. A gente estava até falando aqui na live antes da queda da transmissão, falando que é claro, se você tem o recurso, tem o dinheiro para poder implementar a apicultura com tudo na mão, é muito melhor. Você tem o processo acontecendo de maneira muito mais rápida, de maneira muito mais profícua. Você atinge o resultado com muito mais precisão. Quando eu falo precisão, não quer dizer que você vai necessariamente acontecer mais rapidamente. Às vezes a pessoa não tem o dinheiro, ela não tem o recurso, ela não tem a condição necessária e ela com pouco dinheiro consegue mais resultado do que aquele que tem dinheiro. Porque não necessariamente o trabalho de apicultura, ele depende apenas do dinheiro. Ele depende também do quê? Da inteligência da pessoa que está implementando o projeto. Às vezes o cara tem muito dinheiro, mas ele é lento no entendimento, ele é lento para capturar o trabalho, ele é lento para entender o manejo, ele é lento para a implementação do processo de maneira precisa. E às vezes aquela pessoa que não tem o recurso, ela consegue atingir com muito mais precisão do que aquela que tem muito dinheiro para investir. Então o dinheiro, ele não é um fator de sucesso na apicultura. Dinheiro não é fator de sucesso em nenhuma atividade econômica. Se você não tiver a inteligência, o domínio, a iniciativa, o conhecimento do trabalho que você vai implementar, o processo de apicultura não acontece com você. Então pessoal, como eu falava, da dificuldade de realmente fazer a apicultura acontecer nos anos 80 diante de toda a crise que havia. E nem por conta disso a gente deixou de implementar a apicultura. Quando eu e meu pai, a gente começou nos anos 80, que não tinha dinheiro para implementar nada em termos de apicultura, tinha um investimento seguro para poder fazer a coisa acontecer, a gente não deixou de fazer a apicultura. A gente não tinha dinheiro para comprar colmeia, não tinha dinheiro para comprar caixa isca, não existia feromônio. Existia feromônio não. Feromônio a gente desenvolveu no torão. Ninguém tinha conhecimento que era pegar um pouco de própolis, um pouco de erva cidreira, bacerar com álcool e colocar espalhando na caixa não. Você tinha os óleos essenciais vindos da cidreira, o óleo de cidreira, que o pessoal vendia caro. É, eu ia falar, é até mais caro, né? Caro, era muito caro. Era coisa aí de R$ 800,00 o litro. Você comprava um vidrinho de 30 ml. Até hoje é caro. Até hoje é caro. Você pagava o equivalente ao dinheiro da época, na época era o cruzeiro, você pagava o equivalente em reais hoje a R$ 150,00, R$ 200,00 em um frasco. O pessoal reclama de um frasco de feromônio hoje, a base de próprios e cidreira de R$ 50,00, é porque não imagina como é que era os anos 80. Então, ei, meu pai, a gente foi um dos primeiros apicultores, outros também fizeram na época, mas a gente fez parte de um primeiro time de apicultores que buscou soluções. Dentro das opções que a gente tinha, que eram muito limitadas, Tiago. Então, a gente tinha ideia, vindo dos pais, dos avós, dos bisavós, da cidreira. A gente já tinha próprios. Vamos pegar próprios, vamos pegar cidreira, vamos bater com álcool e vamos ver se eles têm que pegar abelha. E pá! E aí pegou, foi muita abelha. Então, aquilo que a gente fez ali no início, como uma brincadeira, depois a coisa virou efetivamente e aconteceu, a gente capturou o enxame de abelha demais. E ali a apicultura começou a incrementar de fato e a fluir. Compra de caixa, aonde que a gente tinha dinheiro para comprar caixa, Tiago? Tinha dinheiro não. Antes de entrar nesses pontos, os detalhes, o que a gente vai entrar, o que a pessoa pode fazer para começar pequeno, começar com pouco dinheiro? Deixa eu trazer um outro ponto também que me veio em mente aqui. Eu me recordo, nessa época, daqui de 80, eu estava longe de ser apicultura, era menino ainda. Mas eu me lembro que as notícias é que a africanizada era uma babárie, era uma coisa muito ruim que tinha aparecido no Brasil. Estava consumindo o Brasil todo, estava subindo. Estava matando todo mundo. Isso, exatamente. Então era abelha assassina. Sim. Tinha esse termo, abelha assassina. Lembra dos filmes? Sim, exatamente. O filme do Silvio Santos? Exatamente. O filme do Silvio Santos era desse jeito. Você abria o SBT, as abelhas assassinas, as abelhas assassinas que comem as pessoas. Tinha isso. Aí aparecia o filme lá do SBT, enxames gigantescos, de 50 milhões de abelhas, algo surreal, que invadiam a cidade e comiam as abelhas, as pessoas vivas. Então, além de todo esse estigma que existia, essas lendas, além dos custos serem muito mais altos, além da crise econômica, que era 10 vezes pior que hoje, os grandes apicultores de hoje nasceram nessa época. Nasceram nessa época. A turma ali dos anos 80 é que hoje está aí fazendo uma apicultura aí realmente de ponta, né? Aqueles, claro, que souberam se adaptar, aqueles que não ficaram presos ao passado, mas que sempre tiveram uma abertura para poder estudar sobre o novo, para poder buscar sobre o novo, que desde que começou nos anos 80 com a gente, que estagnou, não sei tudo de abelha, não precisa aprender mais nada, não. Ficou parado lá, está lá parado até hoje nos anos 80. No tempo do cruzeiro ainda, é ou não é? No tempo da crise econômica. Comece aquele erro de fazer apicultura como se fazia há anos atrás. Já trouxe na live. Já fazemos uma live sobre isso. Então você tem que ter, sim, a sua experiência de caminhada, mas você tem que ter um espírito de vanguarda, né? Nada é melhor que não... Nada existe que não possa ser melhorado, né? Então a gente tem que buscar realmente melhorar o tempo todo. E tem aquela questão do pessoal que considera a crise como um desafio, como um problema, e quem considera a crise como uma oportunidade. É uma oportunidade. E a crise é uma oportunidade. Daí que a gente vê quem surge, os grandes apicultores aparecem nesse momento. Ô Tiago, porque se está tudo bem, né? Você está trabalhando, está entrando dinheiro, está tudo tranquilo, você está pagando suas contas, está sobrando a grana, está tudo bem. Você cria uma redoma por sobre você. Você cria uma... Se você acomoda, está tudo bem, para que eu vou procurar além? Está tudo certo? Está tudo belezinha? Está tudo justo? Para que eu vou procurar algo além? Então o que move o ser humano, o que move o ser humano, é a crise. É a crise. É ela que te tira da letargia. É ela que te tira daquele amadorismo, que te tira da sua preguiça. Que te tira da sua zona de conforto. Que coloca você rumo a buscar algo melhor. Então você imagina, quem viveu os anos 70, foi uma maravilha. Os anos 70, crescimento econômico, 15% ao ano. Obra para tudo quanto é lado, todo mundo ganhando dinheiro. Aí veio a crise do petróleo, destruiu a economia, os anos 80, esfacelou tudo. E aí quem viveu os anos 80, pelo amor de Deus, teve que se reinventar. E quem se reinventou? E quem se reinventou? Quem buscou? Quem não estagnou? Quem não parou? Quem não apavorou? Foi adiante. Como eu falei, o que é a crise hoje perto do que nós vivenciamos nos anos 80, Thiago? Do que você, do que o Pedro, do que o Armindo Pai, que na época tinha 40 anos, a nossa idade hoje? Ele vivenciou isso ali, criando uma família, enfrentando todas as dificuldades. Nossos pais sabem de fato o que é que viveu. A gente era menino, mas a gente também viveu aquilo. A gente viu. A gente sentiu drama das nossas famílias. É ou não é verdade? É verdade. Então, pessoal, a gente fica olhando hoje, às vezes, a turma se vitimiza muito. Não é que não haja crise. Ela existe, sim. As dificuldades continuam existindo. Mas, na nossa época, o que é que a gente fazia? Bola pra frente. Vamos nos reinventar. Vamos aprender algo novo. Vamos à luta. Vamos ao trabalho. Não ficamos esperando ali bolsa disso, bolsa daquilo. Dinheiro disso, dinheiro daquilo. Não é carestia disso, carestia daquilo. Não. Vamos dar luta. A gente tem uma apicultura que tem condição de implementar, de crescer. Foi o que eu e meu pai fizemos. Chegou um ponto em que o governo até roubava o dinheiro. Pegou o dinheiro toda a poupança. Rapaz, sem imaginar, aquilo ali foi, assim, o ápice da crise dos anos 80. Ah, mas foi em 90, quando o Collor assumiu. Foi pra fechar os anos 80. Mas foi pra fechar os anos 80. Ali foi bater pá de cal. Pá de cal. O Brasil morreu, vamos aí começar daqui do zero. Porque ali foi uma coisa surreal que aconteceu. Você tem o seu dinheirinho da poupança e aquilo ser confiscado pelo governo, e ser entregue dois anos depois, com a promessa de que haveria algum tipo ali de compensação em torno da valorização do dinheiro, da correção do dinheiro. E até hoje aí tem processo econômico na justiça contra isso. Verdade. Mas que é assunto do estresse, professor. Eu me recordei na nossa live de ontem, que o professor falava que é importante, o apicultor, ele está sempre observando a natureza, até pra poder evoluir como a natureza evolui. Sem dúvida. A gente vê que as plantas, elas têm que passar pelo estresse, e quando passam pelo estresse, é o medo dela estimular e soltar aquela florada. E soltar a florada. Então, o estresse... Ela está no estresse hídrico, ela está sem água, ela está com fome, ela está sem líquido. É aí que ela brilha. Sal mineral não está chegando nela, ela está ali, vou morrer, vou morrer. Então, vou gerar o descendente fértil. É aí que ela estoura. É aí que ela estoura e vira uma produção de mel gigantesca. O Nordeste. Se você pegar ali o Nordeste, como a gente comentou ontem, a planta não acha que vai morrer não, ela tem plena convicção. A planta vai morrer. Então, qual que é o meio da planta dela novamente surgir como uma fênix? Gera o descendente fértil, o descendente fértil brota, nasce, e dá uma florada gigantesca que vira uma hiperprodução de mel. Então, o ensinamento que a abelha dá pra gente, o ensinamento que a natureza dá pra gente, ela deveria ser um indicativo do caminho do ser humano. Ao invés de ser do desespero, ao invés de ser da ansiedade, ao invés de ser da depressão, ao invés de ser do suicídio, é você descobrir na abelha, na natureza, que ela se reinventa em meio à crise. em meio à morte iminente. E ela renasce. E ela renasce, e ela renasce pujante, dando muito mel. Então, isso é grandioso, meus amigos. O que nós estamos vivendo aí na crise agora, da pandemia do coronavírus, é algo que tem que vir pra fortalecer o talão de nós. mostrar como que a gente deve se reinventar, buscar meios pra poder fazer a coisa acontecer de fato. Buscar meios do projeto de apicultura nascer de fato. Fazer da apicultura a grande novidade da vida da gente. Então, a gente estabelecer de fato, a partir desse momento de crise, a oportunidade da apicultura, principalmente pelo quê? Porque hoje, as pessoas estão à procura do alimento saudável. As pessoas estão à procura de algo melhor pra elas, pra família delas, pra vida delas. Isso é oportunidade. Você ter ali uma tonelada de mel, produzido a partir de 30 colmeias, e fazer seus 50, 100 mil reais. Imagina 50, 100 mil reais. Não sustenta uma família de 4 pessoas por um ano, não? Não sustenta. E o que que são 30 colmeias? Não é nada. De 30 você vai a 50. De 50 você vai a 100. O apicultor que chega a 30, ele descobre que o trabalho que ele tem com 30 é o trabalho que ele tem com 100. Então, se ele não enxergar nisso uma grande oportunidade, Thiago, como é que a coisa caminha? Não caminha? É verdade. Então, vamos falar de apicultura, professor. A ceia da abelha, ela sempre preza muito pela qualidade. Sim. Tanto que a gente não vê... A gente tenta, né? É, a gente tenta, mas a gente não vê o professor fazer nenhum vídeo de gambiarra. É. Como é que você faz uma gambiarra para poder tirar o mel? Como é que faz uma gambiarra para poder... Não tem gambiarra. Não existe isso. Não tem como, né, pessoal? A ceia da abelha preza muito pela questão da qualidade, trabalhar com qualidade para poder chegar no resultado, ao grande resultado que se promete. Sem dúvida. Então, se o professor fala da superprodução, não dá para chegar na superprodução com gambiarra. Não dá para chegar. Não dá para você chegar reinventando roda. A gente tem essa intuição de que, para começar com pouco dinheiro, eu tenho que fazer mais barato. Para fazer mais barato, acaba saindo mal feito. Não necessariamente. Então, aí eu vou perguntar, dá para começar na apicultura sem fazer gambiarra? Sem fazer jeitinho mal feito? Gente, claro que dá para fazer, né? Quando a gente fala de você estabelecer um processo ali alternativo para você que tem pouco dinheiro para investimento, não quer dizer que você vai fazer gambiarra ou que você vai fazer porcariada. O que você vai fazer errado? Você vai estabelecer um processo realmente onde você possa substituir materiais, onde você possa substituir métodos que vão reduzir o investimento inicial seu. Então, é quando eu falava que foi muito importante o Tiago ter dado a intervida para a gente entrar no assunto antes, em torno daquilo que a gente estabeleceu lá nos anos 80. Tiago, a gente não tinha dinheiro para poder comprar sequer uma caixa extra. Sequer uma colmeia. Deixa eu começar. O mais difícil, então. Terra. Eu não tenho terra para montar um carriário. Sem dúvida. Como é que eu vou ter? Porque a gente tinha terra. Pois é. Exato. E para quem não tem terra, profundo, como é que vai começar na apicultura sem ter terra? E para quem não tem terra? Você tem um amigo, você tem um vizinho, você tem um companheiro de trabalho, você tem um conhecido, alguém que tem um pedacinho de terra. Às vezes você não tem terra, Tiago, mas você dominando todo o conhecimento de como que você vai instalar o apiário, de como que você vai capturar o enxame, de como que você vai transportar a abelha, de como que você vai instalar o apiário, com segurança, mais importante, para você ir para o dono da propriedade. Você chegar e implantar uma apicultura no terreno de um conhecido, isso é perfeitamente possível. E, por sinal, é a nossa temática principal do curso Apicultura na Prática. Que, como a gente sabe que muita gente não tem terra, então, o que a gente colocou de modelo prático no curso, foi exatamente a implantação de um apiário em um terreno de terceiro. A minha família, nós temos a propriedade rural em Minas, lá em Betim. Nós temos lá nosso apiário Toca dos Boacos, que o Armin do Pai, ele toma conta lá desse apiário, ele está sempre lá na propriedade rural nossa, lá na Toca dos Boacos, mas aqui em Goiás eu não tenho nenhum pau de terra. Eu não tenho terra aqui. Eu não tenho fazenda, não tenho chaco, não tenho nada. Nunca preocupei em ter aqui um pedaço de propriedade rural. E por que eu não me preocupei? Porque é perfeitamente plausível você ter os apiários como nós temos aqui. Os nossos apiários tudo em terreno de terceiro. De um amigo, de um conhecido, de um parente, de um vizinho. Alguém que a gente chegou, fulano, nossa cara, você está fazendo aqui é tão bacana, tão legal. Natureza preservada. Natureza preservada, muito verde, muita água. Vamos produzir? Vamos produzir o melzinho? Dá para a gente colocar o apiário aqui, cara. Eu toco o apiáriozinho, eu pago o aluguelzinho para você com mel. Ah, isso é um ponto importante. Como é que eu vou pagar o aluguel se não tem dinheiro? É, eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou pagar o aluguel? Vou pagar com a produção. Você vai estabelecer ele no seu contrato e vai pagar o aluguel com a produção. Para o fazendeiro é bacana, né? Você ter o produto que vem da sua empresa. Mas fazendeiro não quer dinheiro não, moço. O fazendeiro já tem a criação dele lá de porco, de galinha, já tem a plantação dele ali, normal. Não é o dinheiro do mel que vai fazer a diferença para ele. Mas vai fazer a diferença para ele ele ter o mel produzido na propriedade dele. Então como é que você vai pagar o aluguel da área? Você vai pagar o aluguel da área para a produção do mel que você fez. Você estabeleceu ali em contrato as quantidades no curso de agricultura na Páscoa. Vamos falar quais são essas quantidades. E você vai estabelecer ali o contrato bacana. Você vai implantar o apiário em uma técnica em uma sua. Então você não vai comprar terra. Você vai implantar o apiário e vai produzir mel. A gente tem aí, inclusive, colegas, a gente vai deixar o vídeo na semana que vem para vocês no curso de apicultura na prática lá do nosso colega Etevaldo, né, Thiago? Verdade. O Etevaldo é um exemplo fundamental do trabalho todo que é estabelecido a partir da apicultura, que é o quê? Que é a gente realmente fazer o negócio de apicultura nascer a partir de você não tendo nenhum palmo de terra. e a partir disso o Etevaldo Galvão foi esse modelo. O Etevaldo foi o modelo estabelecido que ele não tem nenhuma terra e ele tem um apiário ali instalado numa fazenda do compadre dele e qual que é o outro? Qual que é a outra propriedade dele? É o tio dele. Um parente. Um compadre e um tio, né? Um parente. Dois apiários montados. E não tem nenhum palmo de terra. E o cara é louco com a abelha, louco com a apicultura. Tem a produção de mel dele, vende um pouquinho para os amigos, para os vizinhos. Ele gosta tanto de apicultura que na maioria das vezes ele dá um melzinho ali para os amigos e para os parentes e está sempre disponibilizando. Então dá para você fazer. Além do fato de você não ter terra, você escolher ali o local de um terreno, de um vizinho, de um amigo, de um parente. Bacana, eu vou implantar o apiário. Definiu o local do apiário? Vocês vão ver isso no curso de apicultura na prática. Depois vem a captura do enxame. Nossa, eu não tenho dinheiro para comprar caixa isso. Eu não tenho dinheiro para comprar colméia. Feromônio. Eu não tenho dinheiro para fazer feromônio. Meu amigo, arruma erva-cidreira, mesmo que não tenha própolis, não é, Tiago? Arruma erva-cidreira no quintal de um vizinho, bate com o indicador, não é tão forte quanto feromônio, não? Mas você espalha aquela solução dando a caixa isca, você pega a beira doidado. Não é? Então a gente está no processo bacana. Terra, eu já consegui, eu já posso, eu sei que eu posso montar o apiário, mesmo sem ter propriedade, sem ter terra. Às vezes o argumento é tão bom que não precisa nem ser um parente ou um amigo. Eu posso tratar com estranho, com bons argumentos, com conhecimento, eu posso fazer o apiário. Quantos apiários que nós já montamos até aqui em Goiás mesmo, que eu nem conheço o dono da terra. Mas eu cheguei para ele, cheguei conversando com ele, procurei ele na propriedade, apresentei para ele, apresentei os argumentos corretos, conversei com muita integridade, olho no olho, porque dono de propriedade rural quer que você olhe no olho, olho no olho, trazendo tudo muito claro num contrato bem estabelecido, por que o dono da propriedade vai recusar? Na maioria das vezes recusa, não, não quero isso aqui não. Abelho é um bicho perigoso, não quero nem saber. De cada dez, nove vão falar não, mas tem um que vai falar sim. Então qual é o problema? Ou seja, é só você fazer mais. Receber um não, qualquer problema de receber um não. Ao invés de conversar com um por mês, conversa com um por dia, até o momento que você vai descobrir o local para você implantar. Se você tem um contrato fechado diário para colocar o apiado, já pode começar a querer ver eles. Então vou começar, vou trabalhar com caixa isca. O pessoal vai ter todo esse passo a passo de como começar no curso da agricultura. No curso vão aprender caixa isca, como captura e tudo mais. Não fiquem preocupados. Mas o que é caixa isca? Vocês vão ver isso no curso de apicultura na prática que nós vamos apresentar para vocês. Tá bom, gente? Então, o professor falou, é possível trabalhar com caixa isca mesmo. Como é que o professor fazia? Conta aquela história para a gente. Como é que fazia? Não tinha caixa isca padrão na época? Comprava? O professor buscava supermercado? Rapaz, a gente ia para a porta do Seasa, lá em Belo Horizonte. No fundo do Seasa, em Belo Horizonte, tem várias marcenarias daquelas madeiras fininhas de pinos, ou então de caixote reciclado de tomate, para poder refazer novas caixas de tomate. Então, a gente comprava as pilhas de madeirinha fininha de caixa de tomate, pagava mixaria baratinho. Rapaz, a gente fez, foi mais de 500 caixas iscas assim. Na época não havia conhecimento da caixa de papelão, não. Hoje é mais em conta ainda, porque se você não tem a opção de uma caixa isca de madeira, você tem a caixa isca de papelão, que custa também mixaria. Mas tem a opção lá, não tem dinheiro nem para a caixa isca de papelão, então, meu amigo, vai para a porta do Seasa, pega madeira reciclada, pega madeira de pallet, vai fazer caixa isca. Vai capturar abelha, abelha não reclama não. Para abelha não faz diferença nenhuma. Se é a caixa mais linda, bonita, maravilhosa, de madeira de lei, ou se é um caixote de tomate reciclado ali de pallet. É seco, é escuro, aí tem espaço para crescer, tem um cheirinho gostoso ali dentro. Sendo bem feito? Abelha está entrando. Bem feita. Abelha não reclama, abelha está entrando, não é, Thiago? Verdade. É assim. Professor, a questão de segurança. Eu já vou começar com bodoquena? Com macacão? Não. Tem opções assim, mas em conta. O bodoquena é caro. O bodoquena é caro. Você tem o recurso, é o macacão que a gente recomenda. É o macacão que você vai estar livre de ferroada. Só que além do bodoquena, que é um macacão caro, muito bom, é o que a gente recomenda, está sem dinheiro, vá no macacão mais simples que é o de brim. Ele tem máscara do mesmo jeito, ele cobre o corpo inteiro do mesmo jeito, ele é um tecido branco. Qual que é o trabalho além que você vai ter? Você vai colocar uma calça jeans por baixo e vai colocar uma camisa de manga comprida por baixo. Porque se a abelha tentar atravessar um ferrão através da roupa, você não vai sentir a picada da ferroada. Trabalha de boa. O custo de um macacão de brim, ele é um sexto do preço de um macacão bodoquena. Então dá para começar. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar a bota branca, que custa caro uma bota branca própria de apicultura. Beleza, meu amigo. Então, no início, no improviso, usa aquela bota preta mesmo normal, mesmo sendo preto, usa aquela bota preta mesmo normal para proteger a canela até você ter o meio de adquirir o macacão ou a bota adequada para trabalhar. Até porque quem começa, começam poucas colmeias, né? Então não exige tanta... Não exige tanto. Você vai começar com quatro, cinco colmeias para você que está sem dinheiro em tomar. Aí que você vai começar pequeno mesmo. Quatro, cinco colmeias. Colheu o primeiro mel? O dinheiro que você vendeu do mel, você vai reinvestir na apicultura. Eu e meu pai, nos anos 80, quando a gente começou em 83, a gente reinvestiu 100% do dinheiro por sete anos, Thiago. Por sete anos. Meu pai continuou trabalhando com o ramo de materiais de construção, que já era muito difícil na época com aquela crise dos anos 80, mas ele conseguiu por um período de até sete anos manter a família ali com o dinheiro de materiais de construção e a gente implementando a apicultura. A partir de 1990, quando a gente começou, quando a gente estabilizou no número de colmeias em aproximadamente ali 400 colmeias de abelha, foi que a gente começou a ver a cor do dinheiro da apicultura entrar de fato. Aí o material de construção foi caindo, diminuindo, diminuindo e a apicultura foi crescendo na mesma medida, até que o material de construção acabou e aí ficou só a apicultura. Quando a gente chegou ali em 93, 94, a gente estava vivendo só de abelha, só de apicultura. Bacana, professor. Então vamos lá, nós olhamos a questão de segurança, a questão do macacão e o que mais que a pessoa tem que ter básico, mínimo para começar? Olha, o básico mínimo de equipamentos que você tem para começar, por exemplo, fumigador não tem como você fugir. Só que fumigador você tem fumigador mais caro e tem fumigador mais baratinho. Vai no mais baratinho. A colmeia definitiva, mesma coisa, não tem dinheiro para comprar a colmeia padrão? Faz a colmeia com madeirame ali às vezes de caixa de tomate, às vezes de pallet. a preocupação que você vai ter é comprar o quadro. O quadro é importante comprar. Até por questão de medida, de padrão. Por questão de medida, de padrão, são 14 procedimentos de marcenaria. Você querer fazer o quadro vai ser errado. E aí é problema próprio doutor. Mas o inexperiente não vai conseguir fazer. O inexperiente vai ter dificuldade. Mas também é baratinho o quadro, né? É barato. É, não, o quadro é muito importante. O quadro de pinos ele custa muito barato. Porque tem o quadro de pinos e o quadro de móveis. É, o quadro de certo de móveis é caríssimo. Esse é um ponto importante, professor. Pra quem tá começando tem a preocupação da impermeabilização, da questão... Não é o momento de pensar nisso, né? Não é o momento de pensar. É o momento de você colocar a caixa. Colocar a caixa, colocar a abelha pra dentro e começar a produzir. À medida que ela for produzindo e que você for vendendo mel, você vai ter o dinheiro que a própria abelha financiou pra você que você vai recapitalizar diretamente pra abelha propiária novamente. Então dá certinho. Não vai ter problema, não. O Ernesto França e o Lúcio Reck estão falando não de brim, não, professor. Tem que ser o de nylon. Pelo menos, né? Pelo menos. Mas o de nylon é um preço que é mais caro, né? O nylon é um pouquinho mais caro que o brim, né? Mas ele é um bom macacão também. Agora, meu amigo... Então você tinha o recurso do nylon maravilhoso. Vale o nylon, mas de repente o 30 é a crise mesmo. Você tá sem grana em plena crise do coronavírus só com 600 do governo federal. Eu falo pra você o seguinte, Thiago. Teve gente que pegou 600 do governo federal e tá fazendo o 600 uma oportunidade na apicultura. Eu falo pra vocês de pelo menos oito alunos da Companhia da Abelha que com o 600 do governo federal, com a crise econômica, gente que faliu, que quebrou, tá recomeçando o trabalho da apicultura. Tão aí com as suas primeiras cinco colmeias, fora no macacão de brim mesmo, porque não tinha dinheiro, e tão fazendo a apicultura. E vão tirar o primeiro melzinho agora. tem ali cinco colmeias, conseguiu produzir mais ou menos ali vinte quilos de mel, vai tirar cem quilos de mel agora em cinco colmeias. Gente que começou no mês de julho, gente que começou no mês de maio, que com o dinheiro do governo ali, tá com cinco caixinhas, vai tirar cem quilos de mel. Cem quilos de mel a cinquenta reais o quilo, Thiago. Já é cinco mil reais que tá fazendo. Opa, pra quem tá... Pra quem tá só com seis centão. Rapaz! E aí pegaram parte desse dinheiro, é claro que tá comprando comida pra dentro de casa, as despesas, mas tá pegando também parte desse dinheiro e fazendo o quê? Reinvestindo pra cinco virar dez, cinco virar quinze, cinco virar vinte. Não tomou financiamento, não. É a abelha que tá investindo pra fazer o apiário crescer. É gente que tem persistência. É gente que não cai no vitimismo. É gente que não se acha um pobre e coitado miserável pelo coronavírus, mas que vai à luta pra poder alcançar e atrás de seus sonhos. Não fica ouvindo televisão, não fica ouvindo governante, não fica ouvindo partido de direita ou de esquerda. Vai à luta e trabalha. A apicultura é pra quem quer ir à luta e trabalhar. Pra um indivíduo desse, que tá ali com toda dificuldade, com dinheiro em contato do governo, que tá implantando a apicultura, eu tiro mais o chapéu pra ele, às vezes, do que aquele grandão que tem dinheiro pra investir. Tem que ser em pau pra começar na apicultura. Entendeu, cara? Então isso, gente, toda pessoa tem condição de fazer a apicultura seu grande negócio de vida. E eu tenho plena convicção de que a apicultura, hoje, pelo momento que a humanidade vem vivendo e que ainda nós vamos colher frutos muito ruins nesses próximos cinco anos dessa crise do coronavírus, a apicultura vai ser atividade pra segurar as contas de muita família brasileira. O Glauco Campos, ele fala que, ele dá um conselho, né? Ele, não, foi o Glauco, não. Foi o Cleiton. O Cleiton Coelho, ele dá um conselho aqui. Faz o esforço e compra logo um macacão melhor. Porque vai fazer toda a diferença. É, é verdade. Tem gente que consegue comprar um macacão um pouco melhor. Sim. Só que a gente tem casos de alunos nossos que não tem dinheiro mesmo. Que não tem dinheiro, mas que não tem nada. Que não tem onde começar. Começando do zero mesmo. Então, aí não tem jeito, hein, professor? Tem jeito. A pessoa está ali em 600 reais por mês. Uma pessoa deve ter condição de comprar um macacão, por exemplo, intermediário de nylon, de 250 reais. É pesado. Mas ele tem condição de economizar mais 100 reais e comprar um macacão de brinco e custa pouco mais de 100 reais. É por aí. Agora, se você tem um recursozinho um pouquinho maior e pelo menos nenhum de nylon para você ter uma segurança boa. É segurança em primeiro lugar. Então, se você puder investir, professor, um pouquinho mais. Eu tenho algum recurso para investir. Para o seu aconselho em comprar. Segurança, sem dúvida. Vai no de nylon que já melhora muito. Se você tiver os meios de ir no Bodoquina, aí, meu amigo, é feijão sem bicho. Porque você trabalha totalmente seguro. É 100% de ausência de ferroadas. Mas se de repente um recurso não está dando meios, vai no de nylon. Se o trem estiver muito apertado, vai no de brinco. O que você não pode é ficar parado. Só esperando o dinheiro de governo todo mês que vai deixar você pobre para o resto da vida. O que essa turma quer fazer é convencer todo mundo de que um dinheirinho ali todo mês ali, 600 reais por mês resolve. Isso aí é vender de manhã para comer à noite e mal, mal comer à noite. O Marcos Vieira, professor, ele disse que no Telegram teve alunos que falaram que o macacão 100% de ferroada não esquenta. É verdade, não esquenta mesmo não. O pessoal acha que o macacão está até aqui do lado, não dá para vocês ver aí na live não, mas ele está aqui do lado da gente aqui. Ele é um macacão pesado, porque ele é muito tecido, muito pano. Mas ele é um macacão todo perfurado. Ele é todo furadinho. Então, qualquer corrente de vento que bate nele, o vento atravessa o macacão. Você sente o frescor daquela brisa de vento chegando todas juntas de você. É bem tranquilo. O pessoal que está reclamando do preço do mel aí, é um aviso. O pessoal, os alunos da ABN não vendem mel a R$15, R$20, não. É, quem vende mel de R$15, R$20 o quilo, esse você tem que se inscrever mesmo no curso Apicultura na Prática. Tem mesmo. Lá você vai aprender a vender mel a R$50. Lá você vai aprender a vender mel de R$50 e vender banana para o entreposto. Então, vamos parar com esse discurso de que estão pagando pouco no mestre. Esse é discurso de vitimista, tá bom? Me perdoem apicultores aí, colegas apicultores, colegas apicultoras, mas ficar reclamando a vinda inteira do preço do mel? Vamos pegar nossas lives aí que a gente ensinou a vender pelo dobro, pelo triplo, pelo quadro do preço. Vamos ver os alunos aí da Companhia da Abelha, que são muitos, não é um nem dois, são centenas, que estão hoje vendendo o seu mel aí para o consumidor final a R$50, R$60 o quilo. Vamos pegar banana e vender para o entreposto, gente. Vamos parar com esse discurso. Está na hora de parar. Isso não cabe mais, não encaixa mais. Porque meios tem, não tem, Thiago? Verdade. E como tem? Fizemos uma live essa semana com esse tema, como vender seu mel pelo dobro do preço. Então, se inscreve no canal, ou se inscreve no grupo do Telegram, que lá você vai ter acesso a essa live. Professor, então, já montei meu apiário, já descobri como é que eu vou montar o apiário, já comecei a capturar, já montei minhas caixas. Chegou na hora da produção, professor. Eu, como é que eu vou fazer se não tem dinheiro para me comprar uma centrífuga, comprar os balas? Como é que eu faço, professor, para me colher o mel? Também no curso Apicultura na Prática e em vídeos do canal da Cerabele, a gente mostra ali como que você tem meios de estabelecer a colheita do seu mel e estabelecendo a colheita do seu mel, você fazer o beneficiamento do mel, mesmo sem ter centrífuga. Tem meios disso. Não é espremer o mel. A gente não vai ensinar você a espremer. Espremer o mel é a pior coisa que existe para o mel. Você destrói o mel. Você tem como colher o mel do favo, separar o mel do favo, separar o mel da sujidade, manter a qualidade do seu produto e alcançar o mercado consumidor de extrema lucratividade. E, professor, o Gerro Adriano até perguntou, para quem não tem recurso, os cubos de acrílico seriam alternativas ou boas para a produção até adquirir o equipamento de extração? Eles são uma alternativa, só que o cubo é caro. O cubo não é barato, não. Você pegar ali toda a quantidade de cubo que você vai ter que comprar para colocar numa mel queira inteira, cara, você vai gastar dinheiro? Você vai gastar dinheiro? Então, acaba que fica... Você acaba tendo um investimento ali que fica elas por elas. Eu acho que não valeria a pena. Tem tempo, professor. Você pode explicar, então, como é que seria essa colher? Como é que posso fazer a extração do mel sem... Pessoal, quando você for colher esse mel, você tem ali o mel no favo. Você vai colher ali os quadros da melgueira, os quadros da caixa, tudo cheio de mel. Você vai lavar para o ambiente limpo. Você vai ter ali um balde com uma peneira. Não é um balde qualquer. Você pega pelo menos um balde. Pode ser um balde plástico, com pelo menos uma peneira em ácido inoxidável, que você investe aí cento e poucos reais e você tem uma peneira em ácido inoxidável. Você vai cortar os favos do quadro e vai picar o favo fininho, igual couve. Quando você vai fazer a couve, você não pica fininho. Então, você vai picar fininho, igual couve, e você vai colocar aquele favo que você destruiu para escorrer na peneira. Você não vai espremer. Você não vai colocar em pano úmido para poder torcer. Não é isso. É você picar fininho, deixar escorrendo na peneira. Claro, lavando o balde da peneira com água, sabão, higienizando com álcool 70. Para quê? Para não ter nenhum contato com o micro-organismo, nenhuma contaminação cruzada. E você vai colocar o mel escorrendo naquela peneira. O mel vai escorrendo na peneira, vai ficar limpinho, vai ficar filtrado, vai ficar no ponto de venda e dá para você usar numa boa. Tá bom? Faz esse processo que vai dar certo. Tá bom, pessoal? Valeu! O Marcos Vieira deu uma sugestão aqui de usar o cartão de até um amigo, um parente para parcelar como se fosse um empréstimo e paga para ele parcelar na fecha. Sem dúvida, se você tem ali de repente um parente, um amigo, um vizinho, uma parenta, um amigo, uma vizinha, que a gente tem que estar o tempo todo falando para as apicultoras também. As nossas apicultoras estão arrebentando a boca do balão. Por sinal, para administrar dinheiro curto, meu amigo, elas dão de 10 a 0. Não, uma arada. Essa amarada está parecendo zangão. Não pode não, não é, Pedro? Elas que estão arrebentando a boca do balão. Então, rapaz, você tem ali uma pessoa conhecida que você tem uma intimidade com ela que você não vai pedir para qualquer um. Uma pessoa que você tem intimidade. Ou fulano, compra esse material para mim, passa ele no cartão, eu vou te pagando direitinho. Aí, qual é a sua obrigação? Pagar, né, gente? Pagar! Porque a gente também conhece muita gente que às vezes pega um cartão emprestado e depois não paga. E aí, como é que fica? O apicultor que deu cano, você vai ser lembrado pelo apicultor que deu cano, ou pelo aluno da seda abelha, se fizer isso, eu puxo a orelha. Mas, olha, você fez a compra, deu cano, você tem que ser lembrado como o apicultor que produz o alimento mais saudável do mundo e não pelo apicultor caloteiro. Então, esse é o ponto. Mas, é uma opção também. Você buscar um cartão de, às vezes, alguém conhecido que você tenha intimidade e que possa fazer a compra para você. Essa ideia do marketing de trabalhar o cartão me veio imaginar uma situação, questão de riscos do investimento. Porque, quando você pega o cartão emprestado do colega, investe lá os seus 3 mil, 4 mil para iniciar na apicultura, como é que fica o risco de investimento? Você já investiu 4 mil para poder entrar na apicultura, vou conseguir montar mapeário, vou conseguir trabalhar todo o meu equipamento de segurança e quando vai ser o retorno e como vai ser esse retorno, professor? Olha, você com 4 mil reais, você implanta tranquilamente ali um número em torno de 5, 6 colmeias. 5, 6, 7 colmeias. 5, 6, 7 colmeias, se você começar, por exemplo, dentro do prazo correto mais ou menos uns 2, 3 meses antes da principal safra do ano, ainda antes do primeiro ano, você já consegue colher um pouco de mel. Então, naquelas 4, 5 colmeias, você vai ter uma produção variando ali de 5 quilos até uns 10 quilos de mel em cada colmeia dessa. Isso ainda não é antes do primeiro ano. É pouquinho mel. Para o colmeia de abelha, você pode chegar a 60 quilos de mel. Mas antes do primeiro ano, com os primeiros enxames que você capturou, você vai colher tranquilamente ali 50, 60, 70 quilos de mel. 50, 60, 70 quilos de mel a 50, 60 reais o quilo. Você faz ali 2 mil, 3 mil, 4 mil reais naquele mel. Então, você tem meios de já pagar aquele investimento com a pessoa que te emprestou o cartão ou parte do investimento até você complementar. Com o ano, ano e meio, você tem todo o dinheiro pago. Todo o dinheiro pago. A apicultura é um animal que ela produz muito alimento e que o mel tem uma liquidez muito fácil. O que significa quando a gente fala que tem uma liquidez muito fácil? Que vende muito fácil. Ah, o produto tem uma liquidez muito boa. Ele vende muito fácil. Você faz dinheiro muito rápido dele. Então, a apicultura é uma atividade dessa. Você rapidamente com o mel na mão, você faz o processo. Ontem nós tivemos um aluno nosso até aqui de Aparecida de Goiânia. Vizinho nosso aqui, o André Luiz. O André Luiz, ele me ligou e falou, professor Armindo, você me falou que eu ia colher o meu primeiro mel e que eu não ia conseguir segurar esse mel por mais de 30 dias. O cara não deu outro. Ele começou esse ano, ele implantou, capturou os primeiros enxames dele meados ali do mês de abril, maio, do primeiro semestre. Ele já pegou essa safrinha de mel agora, ele com seis colmeias conseguiu uma produção ali de mais ou menos ali 100 quilos de mel. Ele colheu agora, semana passada. O mel já acabou. os 100 quilos de mel ele vendeu a 50 reais, fez 5 mil reais desse mel e está sem mel. E a clientela em cima dele. Falei assim, professor Armindo, agora não sei o que que eu faço, estou com um problema. O povo quer comprar mel e eu não tenho mel. Olha bem, Tiago. A liquidez, a rapidez de liquidez da apicultura. Qual que é a solução que eu dei para ele? André, vamos ver, de você comprar uns balos de mel, você compra uns balos de mel no atacado para você não deixar de fornecer para a sua clientela. porque essa é a realidade. Quem começa a apicultura que faz as primeiras colheitas de mel, no prazo de 30, 40 dias ali, foi tudo embora. Você está sem mel. Então você tem como estabelecer o processo sim com uma liquidez muito rápida e com um retorno de investimento muito rápido. E nós, inclusive, comentamos em live essa semana, professor, que você já começa a vender o seu mel antes de estar produzindo mel, né? Sim. É o caso do André Luiz. Ele já estava anunciando para os colegas dele, para os amigos, os vizinhos e tudo mais, que ele estava fazendo com a apicultura, que ele estava com um curso online da Companhia da Abelha que estava aprendendo tudo sobre apicultura e o pessoal pedindo mel. Olha, André, então quando você colher esse primeiro mel você não esquece de mim, não. E ele foi tomando nota disso. Ele compra uma cadeia nertinha anotando. Fulano, beltrano, cicano, um litro de mel, um quilo de mel. Coleu o mel, ligou para os caras. Todo mundo comprou o mel, o mel não deu nem para o cheiro. Em um mês, 100 quilos de mel foi tudo embora. É claro que 100 quilos não é nada comparado ao apicultor que tem 30 toneladas, 40 toneladas, 50 toneladas. Aí o modelo é a Companhia da Abelha mesmo. É a gente mesmo que temos aqui nossas 30 toneladas de mel e que vai tudo embora para o consumidor. É questão de ir além, de dar um passo adiante, passar para o andar de cima, vender banana para o entreposto e ganhar dinheiro com a Abelha. É por aí. O Marcos Vieira, professor, lembrou de um ponto aqui da cera. Ele fala que é interessante com o tempo extraindo a cera devagar e beneficiando devagar. Como é que o apicultor com pouco recurso vai trabalhar a cera, professor? Qual é a melhor opção, mais rentável? Pessoal, tem alternativas para quem não tem dinheiro para poder começar no beneficiamento. Tem alternativas. Eu não tenho esse vídeo ainda no canal, não. Mas eu vou ainda gravar esse vídeo para a gente fazer, Thiago. Onde você utiliza uma lata vazia como se fosse uma lata de tinta. Você pega os favos e coloca dentro de um saco de algodão. Tem aqueles sacos de algodão duplos. Você vai colocar a cera dentro do saco e amarrar a boca do saco com o arame. Não é para fazer macumba não, gente. Pelo amor de Deus. Você vai amarrar a cera no saco com o fio de arame, não é William? Aí você vai colocar dentro da lata de tinta. Depois você vai pegar um tijolo e colocar em cima desse saco de algodão amarrado com o arame. para não boiar. Limpinho. Você coloca o tijolo ali e vai ficar aquele peso ali para deixar o saco lá no fundo da lata. Enche de água. Depois arruma um amontoado de madeira com o tijolo e faz um fogão ali e coloca aquela lata para o fogo cozinhar aquilo ali. a água vai ferver. No que a água vai ferver? A pedra do tijolo não está segurando o saco no fundo da lata? Quando a água ferver a cera vai começar a derreter. A sujeira vai ficar retida dentro do saco. A cera é menos densa do que a água. Então a cera vai flutuar na água. Olha bem, cara. Uma coisa improvisada. Com uma lata de tinta. A cera vai flutuar na água. Você vai deixar uma meia hora depois que a água ferver. Você vai deixar cozinhando uma meia hora. Você vai alimentando o fogo ali com pau, com madeira, com o que for. E aí quando esfriar com tudo, passou meia hora você apaga o fogo e deixa a lata paradinha lá. Você não vai esvaziar a lata. Você vai deixar a lata resfriar quando for no dia seguinte que você chegar na lata o que vai estar sobrenadando a cera? Sobrenadando a lata. Aquele bloco de cera amarelinha que você derreveu. Você não precisou gastar cera. Você não precisou gastar dinheiro com o tempo de cera. Você não precisou gastar dinheiro com o equipamento caro. Você fez o improvisado com alado e tinta. E você tem a cera ali beneficiada. Você tem muito favo. Você tira ali dois, três, quatro quilos de cera bruta que é a barrona de cera. Dois, três, quatro quilos de cera bruta quando você for trocar pela cera alveolada. Porque as casas de apicultura elas trocam a cera bruta pela alveolada. Quatro quilos que você for trazer você vai levar em torno ali de dois quilos e oitocentos na troca de cera de alveolada. Quanto que custa um quilo de cera alveolada hoje boa no mercado? Cem reais o quilo. Você tirou ali dois quilos e oitocentos de cera alveolada deixou de sair de sair do seu bolso deixou de sair duzentos e oitenta reais pra comprar cera. Então o que que é isso? O cara precisa ter dinheiro? O cara precisa ter inteligência. Exatamente. O cara precisa buscar informação. Ele precisa buscar os meios de fazer e tem meios de fazer. E a Companhia da Abelha tá pronta pra ensinar pra você que tá às vezes com muita dificuldade financeira a fazer da apicultura o grande negócio da sua vida. Tá bom? O Ernesto França professor tá lembrando aqui Santander, Bradesco, Itaú eles tem muitos cartões que você consegue obter mesmo se não tiver conta corrente nesses bancos. Pois é. Como é que a coisa mudou né gente? Como é que a coisa mudou? E disse que o Brasil evoluiu. Aonde que existiria nos anos 80? Isso é pra gente ver como que a economia evoluiu principalmente aí depois do plano real como que o Brasil realmente tomou uma dimensão muito grande. O crescimento do PIB hoje banco privado consegue até oferecer cartão com limite pequeno mas consegue oferecer um cartãozinho de crédito ali com limite ali que dá pra pessoa começar um negocinho né? Quem dera a gente tivesse tido isso hein Thiago? Não professor Mas... Não podemos reclamar não a gente trabalhou é não é? Estamos tranquilos a apicultura tá dando dinheiro pra todos nós é não é? A gente vendendo muito mel graças a Deus Não podemos reclamar da vida não professor o... a gente até fala que o feito é melhor que o perfeito o feito é melhor que o perfeito Você não tem dinheiro pra fazer o perfeito O importante é fazer Então é fazer Fazer Você vai ganhar dinheiro pra você melhorar Isso aí é sensacional E professor o pessoal tá comentando sobre a produção de cera aqui Quem tá começando? Vai produzir cera? Vai produzir mel? Produzir própolis? Pólen? Veneiro? O que que eu vou começar a produzir pra me ter recursos? Quem tá começando? Vai produzir mel? Quem tira um brevê de avião pilota um Boeing? O brevê é o mesmo que é a carteira de motorista de aeronave Você tirou um brevê de avião eles vão colocar um Boeing na sua mão? Nem pode Nem pode Você derruba o Boeing Você vai começar pilotando um tecoteca um 14 bis um aviãozinho bem vagabundo Não é? Verdade A mesma coisa é a apicultura Então você vai começar com um número pequeno e começa produzindo mel Quando você dominar o processo de produção de mel porque isso é um fator importante Thiago, da gente lembrar produzir própolis produzir pólen produzir gelé real produzir cera você tem que dominar o processo de produção de mel Pra você conseguir produzir esses outros insumos depende da colmeia ter uma grande produção de mel Se ela tem uma produção de mel ruim ou uma produção de mel ineficaz uma produção de mel pequena você não consegue produzir própolis você não consegue produzir pólen você não consegue produzir cera nem gelé real Então vamos pé no chão Eu sei que tem muita gente que está escrevendo por exemplo a apicultura na prática Eu quero produzir própolis porque eu vi meu vizinho recebendo 800 reais por um quilo de própolis que ele produziu Ótimo, maravilha Não é porque ele é sortudo não Porque ele já passou anos dominando e tentando dominar o processo de produção de mel Então ele precisou vivenciar o processo de produção de mel pra aí partir pra produção da própolis Então nós vamos no mel O que a companhia da abelha vai se propor a ensinar vocês no curso de agricultura na prática, né Tiago? No curso online também completo da companhia da abelha é o mel também E aí com o passar da caminhada é que a gente vai ensinando a turma como que produz os outros insumos a partir da garantia de que você está dominando o processo de produção de mel Pessoa, turma que é fera demais A gente pensou em fazer a live pra ensinar como você vai trabalhar apicultura tendo pouco dinheiro E o pessoal está ensinando como é que você vai ter dinheiro O Marcos Vieira trouxe a seguinte ideia aqui Você faz o cartão nos bancos digitais Tem o Nubank tem o Banco Inter De fato, são cartões que não tem anuidade Você consegue pegar o cartão fácil Aí você pega o dinheiro do governo aquela ajuda do governo coloca lá no banco você vai ter crédito e vai ter o cartão Você tem o cartão você parcela o seu investimento inicial e vai pagando com a venda do mel Gente, olha bem Eu nem estou dando aula quem está dando aula é vocês Olha que coisa sensacional É algo que eu nem pensei, Pedro Pegar o seiscentão abrir a conta digital a partir da conta digital estabelecer o cartão de crédito partir para o investimento na apicultura e colocar o negócio para crescer Gente, parabéns É algo que eu nem... Nem a gente abre Não estava aqui no script de falar para vocês mas realmente isso é sensacional As opções hoje são fantásticas Só não implementa a apicultura quem não quer Agora, quem é que não corre atrás do negócio desse? Só a turma do mimimi A turma do vitimismo essa não quer trabalhar mesmo né, Thiago? É verdade Mas a turma que quer trabalhar e o apicultura é uma pessoa que quer trabalhar ele busca meios e o pessoal está aí apresentando na live quais são esses meios Parabéns, pessoal Professor, muitas vezes o problema é a solução, né? Porque você está sem dinheiro você faz empréstimo você começa parcelando você tem que fazer funcionar Tem Então você investe tempo você investe recursos investe conhecimento ou você não errar Exatamente Porque você não pode errar Você não tem o direito de errar você está trabalhando com dinheiro que não é seu a coisa tem que acontecer É claro que isso não pode virar o quê? Não pode virar desespero nem ansiedade nem depressão Então você também tem que ir na medida daquilo que você vai ter a perspectiva para poder produzir fazer um negócio começar pequenininho render pequenininho porque começando pequenininho vai virar grande um dia Rendendo pequenininho vai render grande um dia Se você der um passo maior que a perna é que você fica aí encalacrado com o sistema bancário Aí é bomba A gente também não quer passar essa ideia aqui para vocês Então existe a opção por exemplo dos cartões digitais existe dos bancos digitais existe mas você também tem que fazer uma coisa pé no chão não ir além daquilo que você tem condição de estabelecer e garrar garrar estudar trabalhar aprofundar buscar conhecimento para a coisa render e na apicultura ela rende isso aí é uma garantia que a gente dá aos apicultores de que o rendimento ele vem mesmo na forma da produção do mel E para diminuir risco professor a pessoa que está entrando está querendo investir e todo investimento tem um risco para diminuir o risco nada melhor do que ter conhecimento O conhecimento ele é o primeiro ponto É claro O conhecimento é o primeiro ponto A pessoa pode não ter dinheiro nenhum falamos aqui hoje tem gente que tem muito dinheiro e os projetos de apicultura viram um fracasso porque ele não conhece porque ele não sabe porque ele não busca e acha que ele sabe ele acha ele só acha eu dei parte para a prática a coisa em banana então buscar o conhecimento é fundamental a gente tem aí agora o curso apicultura na prática é o primeiro passo na busca de que? de conhecimento e gratuito gratuito não vai pagar nada não vai investir nenhum centavo você tem que ter um celular ou um computador e acompanhar as aulas segunda-feira sete da manhã né Tiago a gente vai estar enviando para vocês o link com a primeira aula na terça-feira segunda aula na quarta terceira e assim por diante até sexta-feira então esse é o primeiro ponto e se você descobrir depois também né Tiago que você pode ir além que você pode buscar além aí a gente vai também apresentar para vocês a sétima turma do curso online de apicultura da CEDAB e é para aquela turma que realmente já tem ali uma condição de querer partir para uma profissionalização imediata mas seguramente aí com o curso apicultura na prática vão ser dezenas de pessoas que vão ingressar no mundo da apicultura assim como aconteceu no último né nós temos aí dezenas de apicultores que fizeram a última apicultura na prática que já estão com suas colmeinhas e que vão fazer a primeira colheita de mel agora Rafael Bedento está lembrando aqui professor quem quer dar um jeito quem não quer dar desculpa né com certeza com certeza deixa eu ver aqui o colega aqui foi o Anderson não perguntou o seu braceiro vou pegar seu nome aqui colega ele perguntou naquele manejo que o professor falou ah é o Anderson o Anderson Acleto no manejo que o professor ensinou de derreter a cera na lata de tinta tem que coar cera no final não precisa o pano que você colocou você não colocou os favos dentro do pano você não colocou a pedra em cima do saco você não amarrou a boca do saco na hora que a água ferver que derreter a cera aquela cera ela vai sobrenadar e a sujeira vai ficar dentro do saco então o saco já vai filtrar a cera a cera já vai ser limpinha amarelinha rapaz aquela coisa mais linda aquela sujidade preta vai ficar dentro do saco e a cera vai sair amarelinha o saco tem que ser de algodão o saco de algodão tem que ter essa observação não pode ser saco sintético não pode ser não, não não pode ser nada disso tingido não pode tem que ser aquele saco de brim cru aquele amarelo tá bom? bacana professor gostei da live rendeu bastante apesar dos problemas pois é gente vocês nos desculpem aí hoje não foi problema aqui nosso aparelhagem foi problema de internet mas a gente vai buscar aí realmente aí soluções para isso porque não tem quanto a gente ficar essa internet caindo toda hora não só que eu anotei aqui eu acho importante levantar professor quem tá começando pequeno tá começando pouco dinheiro demora mais pra chegar lá só que vai chegar com mais consistência com mais consistência vai chegar mais pé no chão vai chegar dando mais valor a tudo aquilo que construiu às vezes você tem o dinheiro todo implementa todo o negócio imediatamente o negócio de apicultura ele cai por terra ele não dá certo aí o cara pensa assim ah não não tem problema não eu tenho dinheiro mesmo não deu certo não deu certo você bala pra frente e a pessoa que não tem dinheiro que vai começar ali com muito mais dificuldade ela vai chegar com muito mais consistência ela vai olhar pra trás e falar assim puxa vida eu comecei do nada e hoje eu tenho um grande negócio de apicultura vai dar muito mais valor porque na apicultura o negócio é trabalho é luta e quem se propõe a fazer isso realmente independente do dinheiro chegando lá vai dar valor a essa construção de um grande negócio e até porque a apicultura por natureza você não pode começar grande se eu tivesse 100 mil reais não sei nada de apicultura se eu tivesse 100 mil reais hoje pra investir na apicultura é difícil né 100 mil reais a pessoa vai falar não, eu já quero começar direto com 500 colmeias não tem jeito eu falo que é 99% de chance do negócio ir ao fracasso porque não depende de dinheiro depende de conhecimento eu quero que vocês anotem no caderno de vocês conhecimento se você não buscar o conhecimento não buscar o treinamento correto não buscar os livros corretos os ebooks corretos os canais de youtube corretos que ensinam a apicultura profissional os cursos que conduzirão vocês a um profissionalismo vocês não vão chegar em lugar nenhum na apicultura viu pessoal e aí e aí Legenda Adriana Zanotto